Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo o vídeo Vamos dar início aqui a instalação de mais um componente Vamos instalar agora o componente RxSleep RxSleep está aqui na versão necessária Esse site aqui, 7.2.75, ele já suporta o Cisne Para fazer o download dele basta clicar aqui, ele será redirecionado a este site aqui Ele disse que não é a versão oficial, mas essa aqui é a versão que a gente baixa para estar lá Depois que baixar, ele vem aqui, se descompacta, vem aqui, se desarquiva Nós temos que referenciar esse diretório, onde está os arquivos dele não delph Vamos ao delph, em tools, options Vamos aqui, language delph library Vamos referenciar aquele diretório Como aqui É somente esta pasta Vamos fazer para todos Vou fazer para todos Adicionar o OK L64 Adicionar o OK Linux Linux MyOS 32 Android Android MicroOS 64 iOS Simulador iOS Simulador Adicionar o OK Adicionar todos Somente salvar Agora a gente vai abrir O projeto AXlib Antes Temos aqui as pastas para cada um O Delph Hill Vamos clicar nela Vamos clicar nela Clicar aqui em Projeto Vamos dar um build Ele recompilar todos os Os .pais E vamos aqui em build a mesma coisa aqui o arquivo e instalar então é sempre só um componente rx lib instalado com sucesso vamos fechar o delphi e reabrir para ele recarregar essa lista dos novos componentes temos aqui descarregou sem erro E aqui é enxerguei, demo, delphxz, vou usar esse aqui. Tá faltando. After Libye Express é isso aí vamos ver se a gente abre outro aqui que não é isso aí pessoal o componente tudo instalado e a gente se vê no próximo vídeo